No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Trabalha, nego, nego, trabalha, trabalha, nego, pra não apanhar. Trabalhava na lavoura, no açúcar e no sisal, nego era chicoteado no velho tronco de pau. Quando eu cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha, nego, nego, trabalha, trabalha, nego, pra não apanhar. Trabalha, nego, nego, trabalha, trabalha, nego, pra não apanhar. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Trabalha, nego, nego, trabalha, 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 nego, pra não apanhar. Trabalha, nego, nego, trabalha, trabalha, nego, pra não apanhar. Trabalhava na lavoura, no açúcar e no sisal, nego era chicoteado no velho tronco de pau. Quando eu cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha, nego, nego, trabalha, 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 nego, pra não apanhar. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, como a pancada doía. Trabalha, nego, nego, trabalha, trabalha, nego, pra não apanhar. Trabalhava na lavoura, no açúcar e no sisal, nego era chicoteado no velho tronco de pau. Quando eu cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha, nego, trabalha, 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 nego, pra não apanhar. Trabalha, nego, trabalha, trabalha, nego, pra não apanhar. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pemba, quero Guia, quero Fulha de Guiné. Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Aê, Maria Congo, o que é que você quer? Quero Pema, quero Guia, quero Fulha de Guiné Quero Pema, quero Guia, quero Fulha de Guiné